Salve Deus e graças a Deus, axé a todos os irmãos que nos ouviram, todos os irmãos que nos ouvem, todos os irmãos a quem essa oração possa chegar, abençoar e auxiliar. Salve, grande orixá de luz, grande orixá do movimento, que a tua bênção recaia sobre a minha vida, a vida de todos os irmãos que aqui estão ouvindo, que as demandas sejam quebradas, que as mais energias sejam afastadas dos caminhos, a bênção de Exu na frente, Salve, grande pai Oxalá, senhor da luz, senhor da vida, tua bênção divina, que a tua luz desça sobre a vida de todos aqueles que estejam ouvindo e sobre a vida de todos aqueles que não estão ouvindo, para que haja cura, purificação, a clarear das ideias, o apaziguar da mente, o apaziguar do espírito. Epa, babá, salve pai Oxalá. Ora, ei, eu, minha mãe Oxum, salve minha mãe, minha deusa na magia, minha grande mãe, que o teu manto dourado recaia sobre todas as vidas que precisam da tua bênção, trazendo o equilíbrio emocional, trazendo o equilíbrio espiritual, trazendo a fartura, trazendo o amor, o amor próprio, o amor fraterno, o amor do matrimônio, a reestruturação de uma família. Ora, ei, eu, minha mãe Oxum. Ô, que arô, salve meu pai Oxóssi, meu pai, meu Deus na magia, grande pai, traz com a tua flecha o conhecimento, que a tua flecha direcione todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo e os que não estão ouvindo também, que a tua flecha os direcione para os melhores caminhos, para as melhores tomadas de decisão aqui na matéria, que a tua bênção divina traga abundância a todos eles, para que eles tenham abundância em todos os campos, psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e financeiro. Ô, que arô, salve meu pai Oxóssi. Kaô, cabecile, Kaô, Xangô, salve grande orixá de luz, grande orixá da justiça, a tua bênção divina sobre todas as vidas, a tua bênção divina que é com a tua justiça, todos aqueles que sofrem uma injustiça, que eles sejam livrados desse processo, seja essa injustiça realizada por carnados ou desencarnados. Kaô, cabecile. Ô, gunhe, salve grande pai Ogum, senhor da guerra, senhor da luta, senhor da vitória, traz as tuas armas protegendo a todos que precisam da tua proteção, auxiliando a todos que precisam ser auxiliados. Grande pai, passa na frente, corta todo o mal e defende de todo o mal, dá força e energia a todos aqueles que nos ouvem e aos que não nos ouvem também, para que possamos ter a força superação, para superar todos os obstáculos aqui na matéria, sejam eles psíquicos, físicos, energéticos, espirituais, emocionais ou financeiros. Ô, gunhe! Ah, tô, tô. Salve meu grande pai Obaluae, meu pai, meu Deus na magia. Meu grande pai, eu peço a tua luz divina, joga tuas pália, joga teu deburô sobre a vida de todos aqueles que precisam da tua cura. Precisamos de cura no mundo nesse momento, muitos irmãos precisam de cura, muitos irmãos sofrem em cima de uma cama. Muitos irmãos precisam e muitos irmãos terão a cura, com a graça de pai Obaluae, grande pai, o teu axé, a tua bênção divina sobre a vida de todos aqueles que precisam, meu muito obrigado. Ah, tô, tô. Ô doceaba, grande mãe Imanjá, salve grande mãe, senhora da Calunga, grande o grande oceano. Eu peço a tua bênção divina sobre todo o planeta, sobre todas as pessoas que estão necessitadas nesse momento, a todas as pessoas que estão sofrendo de alguma forma. Grande mãe, joga tuas ondas poderosas sobre todas essas vidas e leva para o mais profundo do mar sagrado toda a energia negativa para que essa energia seja transmutada e volte à terra com uma energia positiva para gerar o bem, propagar a fartura, a abundância que os grandes oceanos provêm à vida humana. Ô doceaba, grande mãe Imanjá. Saluba Nanã, saluba Nanã Burukê, grande mãe na Umbanda, a tua bênção divina, decanta. Grande mãe, que todos aqueles que estão sofrendo de alguma dor, que todos aqueles que estão sofrendo de alguma doença sejam abençoados com a tua graça, decanta. Que todo e qualquer processo na vida dessas pessoas seja encerrado com a tua bênção, com a tua graça, com a tua imensa sabedoria, para que eles possam ter uma vida, uma melhor caminhada aqui na matéria. Saluba Nanã, saluba Nanã Burukê. Epa, reoéá. Salve, grande mãe, a sã senhora dos ventos e das tempestades, a tua bênção divina, grande mãe. Que os teus poderosos ventos levem para longe toda a energia negativa à volta de todas as pessoas que nos escutem e aquelas que não nos escutam também. Que os teus poderosos raios, tuas poderosas tempestades destruam toda e qualquer negatividade que esteja atrapalhando de forma injusta a vida de todo aquele que nos ouve e todo aquele que não nos ouve. Epa, reoéá. Calie, salve, grande mãe, agonitá, senhora do fogo divino, das chamas da purificação, grande mãe. Desce teu fogo sagrado sobre a terra, desce teu fogo divino sobre a terra e queima, grande mãe. Nada que passa pelo fogo não é transmutado, não é transformado. Vem, mãe, com a tua chama e transforma todos aqueles que precisam da transformação para ter uma vida melhor. Calie, grande mãe. Muito obrigado. Oba, sirê, salve, grande mãe Oba, senhora do fort conhecimento, grande mãe guerreira, senhora da partura. Traz o teu conhecimento, traz a calma de pensamento, traz o encontrar, traz a solução dos problemas, traz os conhecimentos necessários para curar tudo aquilo que precisa ser curado, grande mãe Oba. Oba, sirê, muito obrigado. Arroba, boi Oxumaré, salve, grande Olixá, que liga o Aie, o Orum, pela ponte do arco-íris. Grande pai, eu peço a renovação de vida, que as tuas cores do teu sagrado arco-íris renovem, purifiquem e energizem a vida diretamente sobre o chakra de todas as pessoas desse planeta para que nós possamos vir a ter a nossa energia renovada, reestruturada, purificada e energizada para que tenhamos a renovação de vida necessária. Oni beijada, salve as crianças. Salve beijir, grande Olixá, que venha o conhecimento, que venha a alegria, a fartura, a felicidade, que venha a atuação das crianças da Umbanda, os herês em todas as vidas para que haja mudança do campo emocional, gerando a cura necessária para tudo que for necessário ser curado. Salve. Agradeço a Deus, agradeço a todos os Olixás por essa bênção divina. Agradeço a vocês, meus irmãos, por estarem participando desse trabalho e que essa simples palavra, essa simples oração, possa auxiliar vocês de alguma forma e que vocês também possam estar vindo a auxiliar vocês mesmos e a outras vidas da melhor forma que puderem, da oração que vocês puderem fazer. Axé. Agradeço a todos os Olixás.